Eu sou João Franzinho, jornalista da Agência Sindical. Venho aqui dizer que a agência apoia incondicionalmente a greve dos professores marcada para 15 de maio. Por quê? Porque os professores estão defendendo sua aposentadoria, defendendo verbas para a educação. Como pode um governo cortar recursos para a educação no momento em que se diz que nós vivemos a sociedade do conhecimento? Como pode haver conhecimento sem educação? Impossível. Todo apoio à greve.